Música Dois artistas marcaram a diferença na última edição do Festival de Jazz de Monte Carlo. O contrabaixo a Vishay Cohen de Israel e o pianista arménio Tigran Amassian unem os sons contemporâneos aos tradicionais. Aproximo-me da música folk arménia porque escrevo melodias que têm uma sonoridade tradicional do meu país, mas que são escritas por mim, é como aprender uma língua e dar-lhe o cunho pessoal. Música Qualquer tipo de música folk é algo muito profundo e rico e tem muito potencial. Há formas infinitas de criar. Formas de fazeres a tua aproximação a essa música. Música Descobri a música folk quando tinha 13 anos através de músicos como Keith Jarrett, Jan Garbarek e a música de Gurdjieff. Esses músicos fizeram-me descobrir a minha própria música e desde então ela faz parte de mim. Quando toco, sinto-me feliz e sei que isso é exatamente o que eu quero fazer, ter este sentimento. Eu sei porque estou aqui. Música 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 É de momentos que toda a criação artística vive. Há dois momentos criativos, quando estou sozinho a compor qualquer coisa em que sinto uma espécie de... Pode chamar-se energia, eletricidade, algo que enaltece aquele momento em que estou a sentir algo que não sei de onde vem. Depois há um momento, já no palco, com a banda com a qual toco, um momento de união entre todos os músicos. E isso é algo que eu partilho ali com todas as pessoas. No princípio, cantar era algo que me punha nervoso. Tinha medo porque sabia que tinha de fazê-lo. E era muito difícil depois de tantos anos de música instrumental. Mas isso fez de mim uma pessoa e um músico melhor. Claro que é preciso praticar, mas acima de tudo, é preciso que aceites a tua voz, que te aceites. Faz parte de todo o processo. Faz parte de todo o processo. Apartheid Apartheid